E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam muito bem ao assistir esse vídeo. Olha, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um espelho de mesa dimerizável, luz LED maquiagem, que eu comprei na Americanas e que tá gerando o maior falatório aqui no meu canal. Todo mundo que assiste os meus vídeos, quando vê esse espelho sobre uma mesa, me pergunta o que é isso, Daniel? O que é isso? Como é que isso funciona? A galera vê o espelho e pensa, cara, será que isso é um tablet? Será que isso é um produto de tecnologia? E hoje eu vou mostrar pra você todos os detalhes desse espelho de mesa que eu comprei pra minha filha Débora, não só pra uso relacionado à maquiagem, mas como os meus dois filhos fazem uso de lente de contato, é bastante importante ter um espelhinho de mesa que facilite esse trabalho, né? E alguns dias atrás a gente quebrou um espelho antigo aí e precisou de um espelho novo. Vou contar todos os detalhes aqui desse produto pra você a partir de agora. Veja lá, eu comprei esse espelho nas lojas americanas, paguei R$109,90, se eu não me engano em 12 vezes, tá? É assim que o espelho vem na caixa, em três peças, uma base, o próprio espelho que vai ser encaixado nessa base e apenas um cabo USB, tá? A montagem desse espelho é facílima e eu vou mostrar pra você agora como é que você faz. Basta que você encaixe o espelho sobre esta base aqui, ó. Prontinho. Tá aí. Você faz o encaixe do espelho na base e você liga o cabo USB na parte de trás do espelho. Vamos mostrar aqui pra você? Olha, essa é a parte de trás do nosso espelho, de mesa, de mirisável, tal e coisa. Aqui você tem uma chave, liga, desliga, ok? Aqui você tem também uma entrada pra quatro pilhas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, vamos ver. Olha lá, são quatro pilhas AAA, se eu não me engano. E você pode utilizar o teu espelho com as quatro pilhas, isso aí é, quatro pilhas AAA. Ou você pode utilizar o teu espelho ligado por meio desse cabo USB aqui que vem com o produto. Olha lá. Eu vou ser sincero com vocês, pessoal. Quando eu vi na loja, né, quando eu vi na loja virtual das americanas, eu cheguei a pensar que o produto teria, por exemplo, autonomia de bateria. Isso não existe, tá? Ou ele funciona ligado na tomada, ou ele funciona com as quatro pilhas AAA. Então, eu acho bastante importante deixar claro isso. Por mais que você encontre, seja no submarino, seja nas americanas, seja no Magazine Luiza, esse espelho de mesa dimerisável, 21 lâmpadas LED, ele não funciona de forma autônoma. Ele não tem uma bateria autônoma, tá? A não ser que você coloque as pilhas. Outra coisa, esse cabo USB, ele pode ser ligado no teu notebook, ele pode ser ligado no teu computador, ele pode ser ligado em qualquer entrada USB. A grande questão, pessoal, é que ele não traz entrada para tomada. Então, eu optei por retirar aqui o cabeçote do meu carregador de celular, para poder estar ligando aqui na tomada o meu espelho de mesa 21 lâmpadas LED dimerisável. Vamos ver como é que funciona? Olha lá, pessoal, já liguei na tomada. Agora eu vou colocar aqui, ligar, tá? Vou acionar essa chave aqui. E vou virar o espelho aqui na nossa direção. Vamos colocar aqui esse cavalete em uma posição que fique bacana, para que a gente possa ver. Alguns detalhes importantes. Ele pode ser... Ele tem uma articulação bem legal aqui, né, pessoal? Olha só. São vários níveis de articulação, tá? Ok? Ok? Vamos colocar ele em uma posição intermediária. Beleza? Algumas coisas interessantes aqui nesse espelho para a gente falar, antes de falar a respeito das lâmpadas LED dele. Ele tem 24 centímetros de altura. O espelho possui 24 centímetros de altura. E tem 28 centímetros e meio de altura total. Isso somando-se à base do espelho, tá? Ele tem uma profundidade de 1 centímetro e meio, tá? E também uma profundidade total, contando-se à base, de 12 centímetros. Isso é bem interessante. Vamos ver, vamos ver. Qual outra informação aqui é importante? A largura dele é de 34 centímetros e meio. Isso quando as folhas estão abertas. Vamos abrir lá? Ok? Ok. Perfeito, pessoal. Perfeito. Olha lá. Olha lá. Aqui, pessoal, você tem o acionamento dimerizável. Veja lá. Ok. O que é dimerizável, na minha opinião? Na minha opinião, dimerizável seria a possibilidade de se ter vários níveis de luz. Mas não é assim, pessoal. Infelizmente, esse espelho não oferece diversos níveis de iluminação. Não. É um único nível, tá? Você toca na tela do espelho, as 21 lâmpadas LED se acendem. Você toca no espelho, as 21 lâmpadas se apagam. Ok? Olha que coisa interessante, pessoal. Vamos escolher aqui algum objeto. Deixa eu escolher aqui uma caixinha para mostrar para você alguma coisa interessante. Você tem aqui alguns níveis de reflexão, né? Esse espelho central, que possui as lâmpadas dimerizáveis, ele possui uma vez de reflexão. Não há aumento nem redução do tamanho daquilo que é mostrado. Olha aqui, eu estou colocando aqui uma caixinha. Ela aparece exatamente do mesmo tamanho. Da mesma maneira, pessoal, que essa aba direita, tá? Olha só. Aqui, ó. A aba direita vai mostrar para a gente o mesmo índice de reflexão. É. Uma única vez. Não há aumento. Tá? Agora, pessoal, deixa eu reposicionar esse espelho aqui para a gente ter... Vamos ver se a gente consegue voltar. Vamos ver, vamos ver. Agora, nesta folha à esquerda, você tem mais dois espelhos distintos. Um com duas vezes de aumento e um com três vezes de aumento. Então, você tem dois espelhos com imagem refletida sem aumento, uma vez. E você tem dois outros espelhos. Um que reflete duas vezes o tamanho, um que reflete três vezes o tamanho. O termo dimerizável, na minha opinião, não se aplica a esse produto, tendo em vista que ele apenas liga e desliga. Liga e desliga. Ok? É bastante importante a gente levar em consideração que, mesmo sendo um produto articulado, pessoal, você precisa posicioná-lo de tal maneira que ele não caia para trás com o seu próprio peso. Ok? Se você posicionar desta maneira ou assim, ele pode virar para trás. Ok? Fechadinho, você tem os espelhos protegidos. E você pode desmontar se você precisar levar para algum lugar, etc. Desde que acompanhe essa basezinha aqui, tá? Você encontra esse produto, pessoal, em pelo menos três cores. Rosa, preto ou branco. No nosso caso, eu estou mostrando aqui o produto branco. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha tirado as suas dúvidas. E, principalmente, eu espero que você tenha matado a tua curiosidade sobre esse produto que, muitas vezes, você vê aqui no meu canal. Ok? Um grande abraço a todos. Felicidades! E aí E aí E aí Vamos lá.